Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 1º de dezembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 até o capítulo 4, versículo 2. O amor entre vós e para com todos, aumente e transborde sempre mais. A palavra que hoje meditamos é um forte convite ao amor e à santidade, que se encontra no lado oposto da impureza e imoralidade. Os versículos 13 e 4 do capítulo 4, que continuam a nossa palavra de hoje, bem o explicam. A vontade de Deus é que sejais santos e vos afasteis da imoralidade sexual. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O amor verdadeiro é o melhor antídoto contra a impureza, como bem explica Jesus aos fariseus. O amor dá o sentido verdadeiro a tudo o que vivemos. Na primeira carta de São Paulo apóstolo aos Tessalonicenses Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos, aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do Senhor nosso Jesus Cristo. Com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, eis que vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus, e já estáis vivendo assim. Fazei progressos ainda maiores. Conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, São Paulo sabe o quanto somos fracos. Por isso diz, fazei progressos ainda maiores. No sentido de nunca parar no patamar onde estamos, mas sempre ficar projetado sem frente, tentando nos superar e alcançar o amor. O mundo de hoje, e também de antigamente, está cheio de tanta porcaria e impurezas, porque perdeu a estrada do amor. Quem encontra o amor automaticamente deixa cair as impurezas, porque onde há o amor não pode haver impureza. A raiz da impureza é um profundo, às vezes camuflado, egoísmo, que quer se aproveitar do próximo, se satisfazer com ele, com seu corpo. Quer fazer o outro um pano de chão. Tenta instrumentalizar o irmão pelo seu prazer, pelo seu interesse. Vice-versa, o amor é um movimento contrário que busca afirmar o outro. Busca amar mais do que ser amado. Perdoar mais do que ser perdoado. Compreender mais do que ser compreendido. Ajudar mais do que ser ajudado. Quem instaura um relacionamento desse tipo, se sente muito feliz e receberá cem vezes mais do que o outro tenta roubar. O nosso esforço deve ter um norte fixo e irrenunciável. O amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais. Jesus, pela boca de Paulo, nos convida a crescer no amor e na gratuidade. Isso acontece sobretudo nas provações. Pode ser fácil pegar no colo uma criança e beijá-la. Mas quantos têm coragem de trocar a sua fralda e limpá-la? Nesse momento, só fica a mãe. Entende que o amor só se vê quando é difícil amar. O mesmo acontece nos relacionamentos. Até que o outro não me incomoda muito, até que não pisa no meu calo, até que me obedece, que não me ofende, que não briga comigo, eu o amo. Mas no momento que se atreve a colocar em questão a minha pessoa, então eu viro um ogro para ele. Realizo o ditado latim, Homo est homini lupus. O homem é para o outro homem um lobo. Aqui precisa que cada um se verifique e não se iluda. Que tipo de resistência eu tenho diante da ofensa? Que tipo de resistência tenho quando alguém me despreza? O carinho da minha mão logo coloca para fora suas garras afiadas e salve-se quem puder. São as dificuldades que me mostram quanto o meu amor é verdadeiro. Diz o antigo princípio da vida espiritual. Quer saber quanto você ama a Deus? Bom, saiba que o amor a Deus é o mesmo que você sente para o teu pior inimigo, para a pessoa que mais te despreza. Esta é a medida exata para saber quanto você ama a Deus. O restante é mentira de enfeite. Vamos parar um momento e vamos nos verificar diante desse ditado espiritual. Como eu sou? Como eu amo a pessoa que mais me cria dificuldade, que até eu considero meu inimigo, que fala mal de mim? Como é o meu amor para com ela? Esta é a medida exata do meu amor para com Deus. Esta é a medida exata do meu amor para com Deus. Esta é a medida exata do meu amor para com Deus. Não é por acaso que fazemos essa reflexão. Irmãos, de um lado é bom não ter fixações sobre puro e impuro, como tinham os fariseus. Mas do outro lado, para não cair e não nos enganar, precisa que o nosso amor seja verdadeiro e profundo. Somente um amor verdadeiro constrói pureza e santidade em nós. Somente quem ama não tem tempo para roubar prazer de uma pessoa. Muito pelo contrário, busca o menos prazeroso, o mais feio, o último, o desprezível, como Jesus nos ensinou a fazer a partir de Belém. Fazer progresso ainda maiores. Esse é o convite constante de Jesus. O nosso nível de amor é sempre muito baixo. Mas não vamos desanimar. Pelo contrário, vamos olhar para a frente. Vamos tentar nos superar, vencer os nossos egoísmos escondidos e camuflados, as impurezas do nosso amor. Quem mais se move pelo interesse do que pela gratuidade, mais fica atraído pelo bonito do que pelo feio. Pelo contrário, o verdadeiro cristão sempre fica atraído pelo mais sofrido, pelo mais feio, pelo mais desprezado. E vamos agora, irmãos, neste momento, ouvir de novo esta palavra que tanto nos estimula a dar passos, a fazer progressos no campo espiritual. Irmãos, o Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do Senhor nosso Jesus Cristo, com todos os seus santos. Enfim, meus irmãos, Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos provocam a conversão, na meditação e na leitura. Música 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 Chegamos agora a escolher o nosso propósito, que seja uma escolha clara de amor para com as pessoas com as quais temos mais dificuldades. Música 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 Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática esse nosso propósito. O que concretamente vamos fazer para amar quem mais nos despreza, quem mais nos cria dificuldade? Música 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 Somente um amor verdadeiro constrói, constrói pureza e santidade em nós. Música Música Procure amar o mais difícil, sempre. Música Paz e alegria a todos. Música Música Nos dias difíceis da vida, quero enxergar degraus de santidade, os obstáculos quero vencer, pelo desejo de ser mais de ti. Em cada detalhe quero sentir, a tua mão de pai a me mudar, para tornar-me o que devo ser, e levar-me o mais perto de ti. Música Não quero parar, nem vou desistir, quando eu achar que eu não posso e a força acabar, sustenta-me, não quero parar, Não quero parar, nem vou desistir, nem vou desistir, quando eu achar que eu não posso e a força acabar, sustenta-me. Música Leva-me além, Santifica-me, Santifica-me, Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor. Música Leva-me além, Supera o que me falta com a força do teu amor, Leva-me além, Leva-me além e firma os meus passos na tua vontade, Senhor. Música Pois tudo que eu quero é ser sutil, Retira-me de minha vida que ainda é mal, Música E santifica-me, E com a força do teu amor, Ele leva-me além, E firma os meus passos na tua vontade, Pois tudo que eu quero é ser sutil, Pois tudo que eu quero é ser sutil, Retira-me a vida que ainda é mal, E santifica-me, 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 Santifica-me. Seja o sentido de tudo em minha vida, Senhor Seja o sentido, seja o sentido, Senhor